Minha vez, em detalhes de cetim, eu dormi o ano inteiro, ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou, carnaval, ela não desfilou, eu chorei. Minha vez, em detalhes de cetim, eu chorei. Minha vez, em detalhes de cetim, eu chorei. Não pensei que mentir, a capocha de eu cantarei. Mas chegou, carnaval, ela não desfilou, eu chorei. Minha vez, em detalhes de cetim, eu chorei. Não pensei que mentir, a capocha de eu cantarei. Não pensei que mentir, a capocha de eu cantarei.